Olá! Como alguém que gosta de jogos não digitais, eu diria que eu nasci um pouco tarde. Eu nasci na época do Warcraft 3, Ragnarok, Chibia, Clique Jogos, e quando eu já tinha capacidade mental de jogar jogos de estratégia, quando eu já era um pouco mais crescido, a moda do Yu-Gi-Oh! já tava acabando. Caso você não saiba, o jogo de cartas do Yu-Gi-Oh! só existe porque o Mangaka, que é o cara que faz mangas, quis fazer uma referência a Magic em uma de suas obras. O Kazuki Takahashi, que infelizmente morreu ano passado com 60 anos, e sempre gostou de criar jogos, jogos não digitais, tipo jogo de cartas, ou jogo de tabuleiro, ou quebra-cabeça, essas coisas. O primeiro Mangá de Yu-Gi-Oh! não era sobre invocar monstros usando cartas, e sim sobre jogar vários jogos. O Yu-Gi, o protagonista, é possuído pela alma de um farol, e esse farol salva o Yu-Gi de qualquer tipo de perigo jogando jogos. Um desses jogos era uma cópia de Magic, basicamente, já que colocar Magic no Mangá daria problema com direitos autorais. E Monstro de Duelo era o nome do jogo inspirado em Magic. Quem e o Mangá gostou de como esse jogo inspirado em Magic funcionava. E foi daí que nasceu o jogo de cartas de Yu-Gi-Oh!, que não era nada além de uma variação do jogo de cartas Magic, criado pela Wizard of the Force, que além de Magic, também é a detentora do RPG de mesa mais famoso do mundo, Dungeons & Dragons, que é o tema do vídeo de hoje. Então, os RPGs de mesa nem sempre foram o que são hoje, tipo, os primórdios do que seria hoje em dia RPG eram só regras extras pra xadrez. Sim, o pessoal começou a inventar regras extras pra xadrez, que faziam com que as peças tivessem atributos, os alinhamentos, personalidades, depois isso evoluiu pra jogos de tabuleiro de batalha medieval. Por fim, evoluiu pra jogos de interpretação ou roleplay games. Mesmo que você nunca tenha jogado RPG de mesa, você já deve ter visto alguma vez alguma referência em Stranger Things, por exemplo. C&D não foi o primeiro jogo RPG de mesa a ser criado, mas ele foi o que fez mais sucesso. Isso há uns 30 ou 40 anos atrás. O que aconteceu foi que depois que a Wizards of the Coast comprou o jogo da empresa que tinha criado ele, ela meteu uma estratégia de marketing muito boa. Naquela época não existia internet e se tu não tivesse criatividade pra criar uma campanha de RPG, tu não criava. A menos que tu tivesse suplementos pra esse RPG. O que a Wizards of the Coast fez foi liberar o sistema D20, que é o sistema do D&D. E a gente liberou isso pra que qualquer pessoa pudesse usar, criar conteúdo baseado no sistema D20. Qualquer pessoa pudesse criar conteúdo pra D&D. Isso fez com que o jogo tivesse sempre coisas novas pra fazer, ideias novas e jeitos diferentes de jogar o jogo. Daí, entre jogar um RPG aleatório que nenhuma revista falava sobre e que ninguém tava produzindo conteúdo para e jogar D&D. Com várias pessoas falando sobre muitas aventuras sendo criadas e compartilhadas, desenvolvendo o jogo, etc. Todo mundo preferiu jogar D&D, que tinha muito mais coisa sendo criada pra ele. E foi basicamente assim que D&D ficou famoso. D&D nem sempre foi o que é hoje em dia. No início, ele era mais um game do que um roleplay. Era basicamente sobre matar monstros em calabouços e coletar tesouros. Hoje em dia, ele já é mais roleplay do que um game. E isso importa mais com o desenvolvimento do mundo e dos personagens. Pelo menos mais do que se portava antes. Antes ele não se portava muito. Mas ainda é um jogo de luta. E RPGs não são só sobre luta. Sempre tem outros tipos de RPGs com temas diferentes. Como por exemplo, Calf Cthulhu ou Vampira Máscara ou GURPS. Calf Cthulhu era mais sobre investigação. O Vampira era mais sobre entregas políticas. E GURPS era um sistema genérico que a gente permitia ganhar qualquer coisa. Mas por algum motivo, muito provavelmente por causa da internet e dos jogos eletrônicos online, As pessoas foram parando de jogar esses jogos não eletrônicos como D&D e Magic. Antigamente eu achava que RPG de mesa era tipo jogo antigo. Que só a gente jogava e não é bem assim. Ou que Yu-Gi-Oh! e Magic era um jogo de otário. Não são. Hoje em dia, eu adoro essas coisas, esses jogos. A opinião de muita gente mudou também. As pessoas voltaram a se interessar por RPG de mesa, por exemplo. Até nos eventos que eu vou com o Tonio, que a gente grava. Mas não posta no canal. Lá a gente joga RPG também. RPG de mesa. A gente grava RPG de mesa lá também. Só que a gente tava pensando em trazer pro canal, mas... O arquivo dos vídeos são muito pesados. E nenhum de nós tem um PC com as peças certas pra isso. O desequilíbrio reina. Enfim, por mais que D&D foi e ainda seja o símbolo de RPG de mesa. O mundo dos RPGs não se resume só a ele. Tem muita coisa pra todos os gostos. Você não precisa matar o Vecna. Ou o Demongorgo. Ou o Devoro dos Mentes. Você também pode fugir dos planos dos ocultistas de K'Chulo. Ou viver nas sombras como um vampiro. Caso você nunca tenha jogado RPG de mesa. Você deveria dar uma chance pra isso. É muito bom. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de... Havaíalo. Nos vemos no...